Vamos para o telespectador. Dá tempo, vamos de recado aqui, ó. Olá, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Na foto está meu filho desfilando no 7 de setembro. Manda o balanço aí. Arilda Lana e ele está escrito Verdade, Coragem, Amor. Está desfilando no 7 de setembro aí, ó. Está ele aí, ó. Como é que é o nome dele, hein? Você não falou o nome dele, hein, Arilda? Oxi. Não falou o nome dele. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou de folga hoje. Consegui matar a saudade de assistir ao seu maravilhoso jornal e ver este apresentador lindo e espetacular que você é. Se a pessoa falar, e seu? Dê esse giro aqui. Esse giro aqui eu aprendi. O que ela falou lá? Consegui matar a saudade de assistir ao seu maravilhoso jornal e ver este apresentador lindo e espetacular. Oh, Gabigol. Que você é... Sou Lourdes do bairro Santa Rita. Que Deus te abençoe. Você anota mil. Lourdes! Beijo para você e para todos aí no Santa Rita. Vamos lá no Santa Rita comer um pastel. A ele aí, o Marciano, a Marcia e a Renata. Ele até identificou. Olá, Nico. Boa tarde. Eu sou o Marciano do Bom Jardim, Patinga. Na foto estão eu, meu amigo Renato e minha colega Marcia. Manda um abraço para nós. Um beijo para vocês. Todos lá no Bom Jardim. Marcia, Renato e ao querido Marciano. Próxima. Fala, Nico. Fala toda hora. Boa tarde. Beleza? Beleza. Me chamo Ademir de Governador Valadares. Estou passando aqui para te desejar uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada por Deus. Amém. A você também. A você também. Eu e minha mãe, Jucília Maria. Está aí a dona Jucília. Estamos te enviando um abraço. Manda um abraço para ela também. Tudo de bom para você e toda a equipe do Balanço Geral. Ô, Demir, você só não falou no qual bairro que você está aí, né, rapaz? Mais um beijo aí para a mamãe e a dona Jucília. Beijo para ela. Um beijo para você, garoto. Tamo junto. Boa tarde, tio Nico. Olha que gracinha. Sou Laurinha do São Raimundo. Vamos mandar um abraço para todos vocês e para todos do São Raimundo. A Rita Feliciano, em nome da Laurinha. Vamos mandar um abraço para todos do São Raimundo. Balança, São Raimundo. Tamo junto. A Laurinha machando ali, rapaz. Soldado de Jesus. Que moço bonito, aquele moço ao fundo. Que homem, hein, Rodrigo. Você vê, Rodrigo? Que homem lá, ó. Boa tarde a todos. Aqui é o Alain Diego, do Elvamar. Fala, Alain. Nico, oi. Vocês são os melhores. Estou sempre com vocês. Nico, manda um abraço para a minha vovó Dorcas. E a todos do BG. Eu, Alain Diego e o Isaac Gabriel. Não Perdemos o Melhor Jornal. Aí, garoto. Está dado o recado. Um beijo para vocês. Dá tempo a mais uma? Foi a última, né? Ah, o Diretorzão falou que é a última. A última é a última, né, Diretorzão? Amanhã até mais, você pode mandar sua mensagem no DDD 3399-111-1443. Vem comigo!